Os deputados votaram todos em completa liberdade, acho que o PSD foi o primeiro logo a dar essa demonstração de liberdade, toda a gente votou rigorosamente como entendia, tivemos oportunidade de dar voz a quem defende o sim e voz a quem defende o não e registro uma coisa que me satisfaz bastante, acho que o Parlamento todo ele e os deputados todos eles sem exceção tiveram aqui um comportamento digno, acho que este debate hoje prestigiou o Parlamento, acho que decorreu, direi mesmo, eu não estava cá há dois anos, mas acho que decorreu de uma forma excepcionalmente elevada.